A nossa expectativa, primeiro, é que o debate possa potencializar, armar a nossa militância e, principalmente, tirar uma plataforma que tenha a capilaridade, a densidade e a centralidade da defesa do projeto, dos 12 anos dos governos Dilma e Lula, da defesa do projeto histórico da classe trabalhadora e, sobretudo, a perspectiva da defesa do patrimônio do povo brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho a oportunidade de debater e discutir. E onde passo, digo, que nós construímos um referencial, apontamos caminho e defendemos as bandeiras históricas. Durante 502 anos, esse país teve a oportunidade de experimentar modelo de gestões de toda a natureza. E, em 12 anos, nós pudemos transformar para melhor a vida do povo brasileiro. Acesso a um conjunto de políticas que nunca a classe trabalhadora teve oportunidade, seja no nível da educação, do trabalho, da renda, da cidadania. É a perspectiva da dignidade da pessoa humana que centralizou os grandes projetos. Hoje, no 5º Congresso, nós temos a oportunidade de debater, de discutir e, principalmente, de apontar caminhos. A presença da nossa presidente Dilma apontando com clareza e evidência quais são as necessárias condições para que esse trilho continue no rumo certo. Hoje, o nosso país pode se vivenciar dificuldade. Mas, ontem, a fala da nossa presidente foi muito segura e muito clara. Nós temos um projeto de médio e longo prazo. Quando ouvimos o presidente Lula, com ênfase, com coragem e com determinação, dizer que aqueles que tentaram nos destruir, aqueles que proclamaram o nosso fim hoje, sabem que nós somos fortes, temos capacidade de unidade de ação. É isso que nós esperamos desse 5º Congresso. É a ação na diversidade, é a ação na construção de um grande projeto político. Legenda Adriana Zanotto